Muita sorte! Me solta! Eu não quero mais saber de você, entendeu? Você não é mais a minha mãe, você é a mãe dela! Me leva pro alfanato, eu quero ir pro alfanato! Entendeu? Carolina! Grandes notícias, minha. Ai, fala, o que que foi? Eu acabei de escutar no banheiro uma conversa entre dois pilotos. Um deles tem que ir pra São Paulo em mais ou menos uma hora. Te pergunto... Onde está... Sérgio! Onde está Deus? Está nos olhos de quem sofre Está nos olhos de quem chora Está nos olhos de quem espera Onde está Deus? Está nos olhos de quem nasce De quem ri, de quem ora Onde está Deus? Se estamos condenados a ser livres Que preço pagamos por viver? Injustiça, solidão, guerras e fome Te pergunto... Te pergunto... Onde está... Onde está... Por que até... O que até... Se é a luz... Se é a luz... Se é do som... O que até... O que até... Se é da noite... Se é da dor... Por que até... És acalmando o conflito, és a lágrima que rola Eu pergunto Onde está Deus? Pra uns é sim, pra outros não Pra uns é sim, pra uns é sim, pra outros não Mexe, mexe com as mãos, mexe, 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 mexe com o pé Mexe, 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 mexe a cabeça Vai comigo, mexe, vem Mexe, mexe, mexe